O integrado une o que há de mais moderno em tecnologia e processos de ensino e aprendizagem. Exemplo disso é o progresso do aluno, parte fundamental da sua aprendizagem e que pode garantir até 3 pontos na sua média. O progresso funciona assim. O estudante terá 50% da nota de uma unidade de aprendizagem garantida se acessar a unidade inteira, ou seja, todos os ícones. E os outros 50% de acordo com os acertos nos exercícios de cada unidade de aprendizagem. Antes de resolver os exercícios, você deve acessar todos os ícones de cada unidade. Home, apresentação, infográfico, conteúdo do livro, dica do professor, exercícios, na prática e o saiba mais. É importante que você siga todos os processos do começo ao fim para que a sua nota seja computada. A plataforma verifica se você passou por todos os processos e analisa o seu desempenho nos exercícios. Por isso, nada de tentar pular as etapas, hein? Elas são de extrema importância para que você compreenda melhor a disciplina, consolide a sua aprendizagem e ainda garanta os pontos de progresso na média da disciplina. Agora que você já sabe como funciona o progresso do aluno do integrado, é hora de colocar em prática. Bons estudos! E aí E aí